Olá, olá, meus filhos! Como estão vocês? Estou bem, obrigada! Vamos para o vídeo! Page 36, 36. Então, a Zoe e as crianças foram passear lá no Uluru Rock, eles conheceram o lugar, eles viram alguns animais, some animals, some reptiles, iguana, lizard, piton. E aí eles estão na escola no dia seguinte, ok? School, working pairs, trabalhando em parties, ou seja, em duplinhas. It's the morning after the school trip, é amanhã depois da excursão escolar. Zoe meets her classmates, Noah and Ruby, near the art classroom. Então, a Zoe, ela encontra os amigos dela, Noah, que é o boy, and the Ruby, que é a girl, tá? Perto da sala de artes, ó, near the art classroom. Sabe a sala de artes da Brocate, lá da escola? Então, aqui eles também tem uma sala de artes e eles se encontraram, tá? Look, ok? E aí a teacher, teacher says, please, let's work in pairs. Por favor, vamos trabalhar em pares, duplinhas. Vocês precisam, vocês vão fazer, vocês farão um poster, ou seja, um cartaz, tá? Sobre Edgers Rock, é o mesmo lugar, Uluru Rock. É um outro nome pelo qual ele é conhecido. Então, ele é chamado de Uluru Rock, or Edgers Rock, ok? Então, vocês vão fazer um poster, ou seja, um cartaz deste lugar. E das coisas que chamaram a atenção de vocês lá. O que chamou a atenção de vocês? Vocês também vão fazer este poster. Então, vai pensando aí o que chamou a atenção de vocês no passeio ao Uluru Rock. Por favor, junte-se com seu colega. Sentem-se em duplinhas. Noah, ok? Zoe, let's work together. Vamos trabalhar juntos? I have some new colored pencils. Eu tenho um estojo, eu tenho lápis coloridos novos. Lápis de cores novos, look. Olha só, ele mostrando aqui, ó. We can use the orange and brown to color the Uluru Rock in the desert. Nós podemos usar o laranja, orange, e o marrom, brown, para colorir o Uluru Rock. Oh, I'm so sorry, class. Para colorir o Uluru Rock, tá? E o deserto, tá? Lembra que lá é conhecido como Red Desert, o deserto vermelho? Então, ele teve a ideia de misturar o laranja com o marrom para tentar fazer a cor de terra, tá? That's cool! Que legal! May I have them to start drawing, please? Talvez eu comece desenhando. Por favor. Ela pediu para fazer os desenhos. For sure, claro. Just take care of them. Mas tome cuidado, só tome cuidado com eles, porque os lápis são novos. Thank you, I will be careful. Obrigada, eu tomarei cuidado. Eu serei cuidadosa. E eles estão trabalhando. Olha. Uau! Zoe and Noah, first grade. Olha. Olha só o desenho deles. Eles fizeram as montanhas. Montanhas. Céu. Blue sky. As nuvens. White clouds. Beautiful picture. This is Zoe and Noah's poster. Este daqui é o cartaz da Zoe e do Noah. Let's make a poster too. Vamos fazer um poster também. Come on, let's go. Então, você vai utilizar os seus materiais escolares. School. Objects. Supplies. Things you may need. Pensem no que vocês vão precisar, né? Mas podem usar outras coisas. No problem. Repeat. Color pencils. Color pencils. Glue. Glue. Isso aqui é uma lapiseira. Lead pencil. Lead pencil. Lead pencil. Tá? Scissors. 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 As canetinhas. Felty pens. Felty pens. Felty pens. Rubber. Rubber. Poster paper. Poster paper. Poster paper. Então, como homework, vocês também vão fazer, desenhar um little rock. Só que em vez de desenhar no livro, não vão desenhar no livro. Vocês vão pegar um sulfite. Poster paper. Take a poster paper. Tá? And draw. Your little rock. Vocês podem usar o que quiserem. Inclusive guache. Para fazer mistura de cores. Tá? Não esqueçam da cor. Tá? Lá é terra. Tá? É conhecido como deserto vermelho. Reddities. Desert. Não esqueçam dos bichos. Dos animais reptiles. Que eles viram lá. Que eles conheceram. Qualquer coisa, revejam os vídeos do lugar que a teacher deixou na plataforma. Tá bom? Take a picture. Tira foto. Manda pra mim no whatsapp. On whatsapp. Ou então coloca na plataforma. Tá bom? Não vale nota. É somente uma lição de casa. Homework. Ok? God bless you. Thank you for all. Até a semana que vem. See you next week. Se Deus quiser. Kisses. I love you.